E buenas turma, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fabrício e junto com a minha esposa moramos em uma Ford EcoSport Mini Motor Homemade pelo Brasil e escolhemos uma praia aqui para vir passar as festas de final de ano aqui na Bahia, a gente está na praia de Guaibim pertencente ao município de Valença, é uma prainha que a gente achou no nosso caminho aí que era mais segura e tranquila para a gente se estabelecer residência e o novo CEP da vez. Para quem não acompanha a gente, quem é novo aí no canal, seja bem-vindo a gente é lá do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Estamos viajando há mais de oito meses já na estrada acampando pelo Brasil, tomando cafezinho pelo Brasil por lugares aleatórios, fazendo um zoiudo como eu sempre digo Essa é a minha esposa Daiane E aí, Daí, curtindo o lugar, tá top Tá bom, né? A gente tá entre amigos, né? Ontem chegou um pessoal do Tocantins Eles aí estão acampando com barraca Olha, a caminheta deles ali, toda a estrutura Tinha um menino aqui de... um rapaz viajando de moto O Jefferson, se eu estiver assistindo esse vídeo, grande abraço Eu indiquei para ele acampar aqui, ele dormiu essa noite, acordou e meteu o pé, que ele tá fazendo uma aventura aí de férias aí pelo Nordeste O Marzão tá ali, agora há pouco deu uma chuvinha Aquela garoa de... de sertão, né? Que nem eu digo Nosso banheiro montado aqui Sol de rachão, sol pra cada um Agora estamos entre amigos, né? Pra quem viu os vídeos anteriores Tinha aquele motorhome branquinho lá, o Cortando o Mundo O Joe, que é lá de São Paulo Tinha os nossos amigos a... o Marcos e a Jane já Meteram o pé, resolveram de não ficar aqui Passaram o Natal aí com nós e... A virada eles escolheram outro lugar pra conhecer, né? Não quiseram ficar Achou entediante ficar muitos dias num lugar Realmente, né? Mas... faz parte Então, pelo menos aqui é seguro, né? Quem não conhece? Joiju da Kombi Melo Kombi Melo, lá do Rio Grande do Sul, lá, ó Lá de Novo Hamburgo Signos, Kombi Melo Melo com dois L ainda, ó Que chique Melo... o Melo saiu lá do Rio Grande do Sul, daí Não entendeu? Eles saem lá de Novo Hamburgo Fazem... o quê? Dez, doze dias? Uma semana, né? É, uma semana, é verdade Pra passar a virada de ano aí com nós na Bahia, né? Não, não foi bem complicado Passaram pra visitar, nós Passaram pra visitar e acabaram estendendo a diária deles aqui Até vou... hoje tá na hora de passar a cobrar o IPTU do terreno aqui, né, Mel? Síndico Não, o síndico daqui é aquilo lá, ó Aquilo lá, ó Aô E não pague pra ver Ô, mas teve um que saiu sem pagar o piazão da moto ali Já tá notado os dados Já tá bem estacionado na parede ali, porque não passa ninguém agora É Alguns dias atrás aí eu não filmei Mas eu filmei pra outra rede social Tinha um motorhome grande que a gente falou Não faz a volta aqui E ele foi fazer a volta e atolou Vou mostrar um takezinho aí pra vocês agora Vai! Vai! Vem, vem, vem! Pare! Aquele motorhome lá, ó Bicho preguiça é o nome deles Do... do... do projeto deles, vamos dizer assim Foi fazer a volta ali e atolou Aí lá vai EcoSport desatolar o motor E o Melo teve um problema No freio Nos freios da Kombi Passaram por aqui, ficaram uma noite Com nós aqui E estavam seguindo viagem para o Recife É, iam amanhã Curtiam a praia, tomaram banho de mar E eles acabaram tendo Saíram daqui ontem Com destino a Recife E acabaram tendo problemas No freio da Kombi Vocês vão falar, nossa Kombi dá problema, não dá Eles saíram do Rio Grande do Sul Para aqui, sem nenhum problema A de vocês é 1.4 Flex Tem o tour da Kombi de vocês Lá no canal Para quem Acompanha os vídeos lá Lá de trás, vai lá de trás Lá o Campi No Meregale Campi Meregale Foi feito, a gente acampou com eles E mais uma turma lá E tem um tour da casinha deles Aí no canal Aí eles Pousaram aqui e tal Iam seguir viagem E acabaram ficando sem freio Então, retorna para cá E vamos tentar resolver Porque está difícil conseguir mecânico Para vocês terem uma ideia Para vocês terem uma ideia Tem delay aí no canal Normal Hoje é sexta-feira Dia 1º de janeiro É segunda-feira Então hoje Onde que eles iam achar mecânico? Na Bahia Tem esse detalhe Tem esse detalhe Na Bahia Onde que iam achar mecânico? Na Bahia Nessa data Então Falamos para eles Ah, lá no fundo está o seu de Páscoa Com a esposa dele São lá do Espírito Santo Estão passando aí Vão passar virado de ano aí Com nós também E daí ele entende um pouquinho Já teve Kombi E eu entendo menos ainda Então vamos dar um jeito aí Vamos tentar Solucionar o problema deles Para eles seguirem viagem E passarem O ano novo Lá com a filha deles Lá em Recife Mas vai dar tudo certo Vai dar Se Deus quiser Vai Vão começar a mexer ali E agora Os takes É Agora os takes Vão ser produzidos Pela Daiane Ela aqui Vai pegar o celularzinho Gravar Bora então Mas como a gente está na Bahia Primeiro eu vou tomar meu café Terminar de tomar meu café Vou tomar um banho de mar Descansar Ai, vou descansar, né Vou descansar Uma descansadinha De uma hora mais ou menos Meu Deus Para depois a gente tentar Resolver o problema do amigo Vamos embora agora Sempre tentando assar um empecilho Para não dar certo Fiquem por aí Arma o todo ali Monta a churrasqueira Manda mensagem para a filha Aconteceu um negócio Que nós não vamos poder seguir Não, mas vai dar certo Vai dar certo Pensamento positivo E os meninos já foram Mexer Tem um que auxilia Outro que mexe E qual é o outro, Maicon? Um é o mecânico Um auxiliar Outro é o dono da oficina Isso Um é o dono da oficina Um é o dono E assim vão indo Vamos ver o que eles conseguem Ajeitar aí E agora estamos aí Embaixo da combina Do tio Melo Tudo no talento O senhor de Páscoa Está ligando para um mecânico Eu estou ligando Para o nosso mecânico Lá o Samuel Da SC Car Service Pedindo uns auxílios Para ver o que a gente Consegue resolver daqui A combina A combina funciona Com o hidrovácuo Do servo motor Aí a gente já desconectou O caninho que vem lá Do motor Trazendo o vácuo De ar Para o servo motor Então está vindo o ar para cá Só que O pedal de freio Está pesado Duro Pisa no freio Funciona pouco E o pedal está duro Vamos ver o que é Aí vamos aos testes O Samuel O nosso mecânico Lá de Caxias Falou para SC Car Service Falou para Dar partida Conectar o O hidrovácuo Aí agora Desliga o carro E desconecta o hidrovácuo E daí ele tem que dar Um barulho de sucção Lá no No servo O que é ovelhecer De Páscoa? Tá, agora ele criou A pressão, né? Tem que baixar lá Tem que baixar O pedal Pedal Ô Melo Ele tem que frear Pisa no pedal lá Pois é, ele não está entrando No servo Ó Ó, faz De novo O hidrovácuo foi embora mesmo É o hidrovácuo? É Mas não está dando pressão ali, né? Não, não Ó É hidrovácuo mesmo Oi Tá, pode desligar ela É hidrovácuo mesmo Já está curado Agora desengata a mangueira Que vem do ar lá detrás Pronto Não fez barulho? Não Ah é Então é o hidrovácuo O Samuel falou que quando desengatasse essa mangueira Que vem do vácuo do motor O hidrovácuo aqui tinha que fazer um barulho de sucção Sucção de ar Ele não fez Ele não fez Então ele está ferrado Esse aqui, ó É Aí o hidrovácuo foi embora É Então daí em resumo de ópera Ele tem 20% 30% de freio Vai ter freio Vai ter freio Só que não tem o auxílio do vácuo do motor Para Para aliviar Um pouco da pressão É É Vai ter que fazer Um reparo Nesse hidrovácuo Ou trocar Trocar Comprou um novo É turminha Então Já constatamos Que o hidrovácuo da Kombinha Está com defeito Então a gente vai pegar agora Desmontamos toda a Eco aqui Vamos pegar a caminhonete Caminhonete E o cara falou que não era EcoSport Não era caminhonete Vamos pegar a Eco E eu e o Melo Vamos lá para Valença 20km Vamos na Autopeça Já ligamos lá E lá tem o O hidrovácuo completinho Então a gente vai comprar E vai fazer a substituição Fazer a troca Aqui mesmo Vamos dar um jeito Para eles poderem seguir viagem Sombra e água fresca Melo Partiu então Bora meter o pé Daiane vai ficar ali Na casa da vizinha Vai ser um churrasco Vai ser um churrasco Nós vamos chegar aqui As gurias já vão estar com o churrasco feito Ah, matei o seu Paulo Aí, né Seu Paulo está ocupado Ah, não Ele está lá embaixo da câmera É o mecânico É o mecânico O mecânico Então vamos pegar e vamos meter o pé Que já é 10 horas Partiu então Valença, Melo Ah, a gente encontrava a peça É 15 e 20 minutinhos A gente está lá Meia horinha, eu acho Meu Deus do céu Que desorganização Nisso aqui Terra sem lei, né, Melo Está pior que o Paraguai Isso aqui Deixa eu tirar esse boné aqui Está dando reflexo Nossa senhora Que anarquia Isso, gente É muito bem, ó Nossa Recicleta, motos, gente Gente, daqui a pouco Tem um jegue aí no meio Miserável Parece que nós estamos na Índia, né, Melo Está louco Não tem lei aqui nesse trânsito, gente Não tem lei Não tem sinalização nenhuma, né Uma anarquia, rapaz do céu Parece que eu estou assistindo Aqueles vídeos do Guto Lá na Índia Ah, parecia Está pior que o Rio de Janeiro Olha Eu tenho que cuidar Porque se não Eu taco a moto em cima A caminheta em cima de uma moto Daqui a pouco Olha E buzina E as as buzinas Buzinando Vamos buzinar também Vamos buzinar Que loucura, gente E lá vem o Melo Com o hidrovaco O hidrovaco é caminho Agora Calço para a saída Aqui do centro de Valença Olha lá Parceiro Você foi quatrocentos Quanto, Melo? Quatrocentos e lá vai bico? Quatrocentos e onze Com o fluido Com o fluido? Ah, tá bom Trezentos e pouco Tinha um desconto Então vamos embora Então vamos embora Fluido Fluido Dot 4 E a peça 3 Aí a peça Hidrovaco Completinho Ah, a coifa Está ali É que a tua coifa Estava rasgada Então de repente Entrou sujeira por ela E prejudicou Fechou Vamos lá montar Montar para te seguir a viagem Vamos lá O rosto dele está pronto É De novo no nosso quintal aqui Chegamos Já montamos toda a casa Agora espero não tirar esse carro daqui tão cedo Porque já foi duas vezes Tão cedo não, né? Semana que vem, né, Dai? Semana que vem a gente sai Mete o pé Socorro, padrão Vai ligar que ele vai É, já A gente guincha Reboca Vai atrás de peça Mas estamos aí para se ajudar, né, gente? Sim, tem que ser, né? E nós Nós estávamos falando para ele Eles estavam seguindo a vida deles Tranquilinho Nós falamos Nós estamos aqui em Valença Daí eles vieram para cá, olha Se não estivesse vindo Eles estavam lá em Recife já Podia estar em outro lugar É, também Podia estar em outro lugar, né? Podia estar em outro lugar É Mas, ô Melo Enquanto a gente estava fora As guria fizeram o início do churrasco Não, aí, ó Estava quase pronto Foi o São Paulo, filho Ah, foi o São Paulo? O São Paulo não estava trocando a cuica lá, o negócio? Não, não Ele estava Ele desmontou a velha É E iniciou o churrasco Ó, e essa aqui, ó Foi comprado aqui na Bahia Vamos ver se é boa aí Vamos ver se é boa Ai, o Melo faz um churrasco Rapaz do céu Ai, e antes de mais nada, né Acompanhar vocês lá no canal De vocês Isso aí Arroba Combi Melo Arroba Combi Melo Está passando aqui embaixo Ó, vai lá Galera, dá uma força Tem Tem Vídeo da casinha Tem o Insta também Show de bola Então agora o Melo Vai se concentrar ali Não deixar a carne queimar Já estava desistindo Já estava desistindo da Kombi Capaz, acontece Estava falando para o Melo A gente já ficou sem freio Já ficou sem homocinética Já ficam 20 dias empenhados Numa cidade só Ainda que a gente tinha amigo Mas agora está tudo aqui, né É, enquanto o Melo vai dar uma atenção No almoço O seu Paulo está ali embaixo Tirando a A velha, né Hã? O que o senhor precisa? Fita isolante Tá Vamos achar fita isolante Então Tá Samuel Samuel Casagrande Está uma missão Para tirar isso ali Para tirar o Como é o nome daquele trem ali, ó O hidrovaco Só que o hidrovaco O que está travando ele É o servo É o servo O servo que não deixa ele vir para trás Mas Depois não resolve isso Agora vamos lá Um churrasco Lá do Rio Grande, né Melo? O Melo trouxe uma carne Do Rio Grande aí Vamos comer Rapaz do céu Rapaz do céu Todo mundo concentrado Todo mundo vesgo de fome Um sol para cada um Alguns centímetros depois E agora Depois do almoço E aí Como é que está as coisas? Como é que é viver você? Aí é a tal da peça Esse é o Melo Aí, ó O hidrovaco Velho Estava com a coifa estourada Acendeu, hein? O hidrovaco não reforça Alguma coisa eu fiz, ó Diz que eu não fiz nada Só que eu queria saber Se ele estava estourado Aqui dentro Não tem como saber Olhando assim Acho que ele é lacrado Está estourado aqui, ó Está estourado aqui Está melhor Está, agora está fazendo Mexe aqui É, está apurado Está apurado aí, trovaco Eu trouxe uma carga aí O cara já está lá E agora, turma E agora, turma E a Kombi A Kombi está aqui Tarde inteira Conseguimos trocar Eu, o Seu Paulo E o Melo Está ali o hidrovaco novo Então, reapartamos Todos os parafusos Colocamos no lugar Colocamos o cilindro mestre Agora, estamos fazendo A sangria do freio Seu Paulo está lá atrás Deitado, ó Estão tirando o ar Do sistema de freio Para ficar Chuchu, beleza E, ó A casinha deles Está virando Uma bagunça Normal, né Porque A gente está lidando Com as coisas Uma bonitinha, né Eu nem pedi Para eles Para filmar, ó Micro-ondas Uma geladeira ali Um armário aqui Deve ser o fogão Acho que tem aqui em cima É, tem o fogão Aqui dentro Ali faz a cama Deles Olha que da hora Os armários Aéreos Climatizador Muito top A casinha deles Plaquinha solar Um baú lá dentro E eles tem Um dos primeiros O primeiro adesivo Que a gente fez Aqui, ó Lá em 2021 A gente fez Esse adesivo Eles tem Aí tem mais Uma turma grande Que eles conheceram Vamos ver Se está funcionando A combina Do tio Melo Ó Está funcionando Vamos usar os testes É Olha aí, ó Vem um para fazer o teste Vou ficar na frente, tá Ó Funcionou Show de bola Nós vamos fechar Com certeza Sério? Eita, nós, ó Agradecido, ó Está pago o serviço Capaz Deus livre, né Isso aí é Não é mais que Nossa obrigação Ajudar, né Aí, ó Está pago o serviço Eles Querem passar A virada do ano Com a filha deles Lá em Recife Então Hoje já é Sexta-feira Amanhã é sabadão Amanhã é Vinte e nove Não, amanhã é trinta Domingo é trinta e um Segunda é dia primeiro Então amanhã Eles vão rodar Agora um pouco A noite Final do dia Hoje Sexta-feira É cinco horas da tarde Já eles vão Vão ir Está revisado Tudo certinho Combina Funcionando Vão meter o pé Melo e a Excelentíssima esposa dele Que legal Lá do Rio Grande do Sul A gente veio se encontrar Aqui, né Tá tudo certo Fabrício Ô, gurinha Foi bom ver vocês Ah, é Pra vocês também Melo Muito obrigado Bom, bom rever vocês Aí Não, faz parte É Manda mensagem Agora 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 Tem Sim Eu mandei ali no Insta Nas conversas Volta pra trás Ali que tá ali Não, eu já tô acompanhando Já tô acompanhando Ela Já Colocando Aí, ó Buenas rutas Então Se cuidem Muito, muito, muito Muito obrigado Imagina Tamo aí pra se ajudar, né Claro E eles vão passar a virada de ano no Recife Quando eles estiverem voltando Que eles estão de férias A gente vai tá ainda subindo, né Vão tá pro Sergi Peracaju Ali É Não sei A gente vai tá pra frente Então a gente vai se encontrar Com certeza Maracaípe Então a gente vai se falando Tu ouviu daí Maracaípe Vão subir pra encontrar eles Pra acampar junto Nos coqueiros Coqueirau lá Que show Nenhuma ferramenta no chão Tudo organizado Lixo recolhido E o seu Paulo foi tomar um banho já E eu vou Entrar dentro A hora que eu entrar dentro do mar Vai sair um Uma tinta preta do couro Assim Areia Com óleo Fluído Mas tudo resolvido Né daí Deu certo Que bom Ele testou a combinha ali Ficou Show de bola Ainda que tinha peça Sim Ainda que consegui uma peça Ali em Valença Que top Tudo que você quiser Quero ser seu prazer Vou entregar em seus braços Deixar Me envolver Viva Maria E agora para encerrar o dia Bora tomar um banhão de mar Curtindo o pôr do sol Lá a água Tá quentinha Nossa Tá muito quente a água Cara Que massa Nossa Quentinha Quentinha mesmo Eita Olha o pôr do sol Rolando lá Que da hora Vamos ver se eu consigo pegar mais daqui Assim Só curtir E agora Porzão de sol rolando lá Hora do banho Hoje o banho vai ser por aqui Vai ser por aqui mesmo Na beira da rua Tem um terreno aqui Que tem uma torneira Que é onde a gente tá pegando água Daí hoje vamos tomar banho por aqui mesmo E tá tudo resolvido E ali tem um movimento e tal E era isso Dida que segue O marzão tá lá O terreno nosso tá ali O Dani vai se lavando Depois foi eu E era isso Já entrei no mar Tu nem entrou no mar hoje né Não Fechou Ah sim Bora encerrar esse vídeo então Dê Encerrar esse dia A janta Foi dois pastéis Que a gente comprou Comendo dois pastéis E ficamos aí Deletrova Papiando aí com os nossos amigos O seu de Páscoa E a Raquel Ali da vanzinha vermelha Que tá aqui do lado Quando a gente viu Já era 11 horas 11 horas da noite E os nossos amigos Pegaram a estrada E tão lá perto de Feira de Santana Deu tudo certo com a Kombi Tem freio Então Missão concluída Vamos encerrar esse vídeo Se gostou Já sabe o que fazer Se não gostou Já sabe o que fazer também Então isso foi um pouquinho Da nossa rotina Eu filmei Mas por ter um conteúdo aí A parte aí Então já ficou um aprendizado Pra gente A gente já aprendemos A trocar o Como é o nome daquela peça Aquela peça ali Se é o dia A gente tiver uma Kombi A gente já sabe trocar Pelo menos né Então Sabe que É um serviço chato Até dá pra colocar No título do vídeo Como trocar Não Mas nem ensinei Não é o passo a passo Então não dá pra colocar Mas enfim É Nossos amigos aí Do Rio Grande do Sul E assim Vamos indo Amanhã A gente não Não vai gravar Só depois de amanhã O vídeo da virada Que vocês vão assistir Depois da virada É Que Até porque Nem adianta colocar vídeo Agora Esses dias aí Que a galera Não vai assistir Tô tudo viajando Tudo na praia Nos litorais Nos campings Viajando Então Não adianta muito É Então Semana que vem Vai ter vários vídeos Fechou? Então Se gostou do vídeo Já sabe o que fazer É Bora explorar o mundo Valeu